Alexa, ligue meu Playstation 5. Ligando o processador e energizando ventoinhas do console. Calibrando temperatura do processador. Transmitindo na tela em segundos. Playstation 5 ligado. E fala família, RP aqui trazendo mais um vídeo para vocês. Galera, vídeo de hoje eu vou estar te ensinando como ligar o seu Playstation 5 pela sua Alexa. O mais importante disso é que você vai precisar de um dispositivo Echo, senão isso não vai funcionar. E também o mais importante, apesar de uma televisão que tem compatibilidade com a HDMI Sec e evidente um Playstation 5. Mas antes de começar esse vídeo, quero te convidar a fazer parte da família Consumer apertando o botão de inscrever-se. E também, se puder deixar seu like, esse like maroto vai fortalecer demais aqui o meu trabalho no YouTube. Sem contar que a gente está com a meta de 20 mil inscritos e eu conto com a sua participação. E pessoal, bora para o vídeo. Galera, para começar é muito simples. Você precisa de um device Echo. Primeira, segunda, terceira e quarta geração, não importa. Deixe que tenha uma Alexa e isso vai funcionar. Segundo ponto, você vai estar precisando de um receptor infravermelho. Com isso, a gente vai estar usando a frequência da nossa televisão e do nosso HDMI. Seja do HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3. Para a gente poder fazer toda a configuração necessária. Então, primeiro, vou estar mostrando aqui para vocês um produto que eu super recomendo, que é o Smart Universal Controller. Esse device é um device muito barato e muito útil. Com ele, eu consigo ligar e desligar minha televisão, ligar e desligar meu ar-condicionado, sem contar outros devices que eu tenho de infravermelho. Começando a configuração, também é muito fácil. Você entrando aqui no Positivo Caso Inteligente, nós vamos entrar aqui no Smart Controller Universal, ok? E aqui vocês podem ver TV LG Studio. No momento que eu acesso, vocês podem ver que aqui já tem todos os controles e é aqui que está a grande chave da parada. Nessa opção de mais, vai ter uma opção aqui chamada HDMI 1, HDMI 2 e HDMI 3. Perfeito. Está aqui essa linha aqui. O que acontece? O meu PlayStation 5 está conectado na minha televisão através do HDMI 2. Então, eu já sei mais ou menos qual HDMI que ele se encontra e aí a gente vai criar uma cena para o aplicativo Alexa conseguir reconhecer essa cena. E aí vai ser muito simples da gente criar uma rotina para a gente poder dar o comando para poder ligar nossa televisão, iluminação, o PlayStation, o ar-condicionado com um comando de voz só. Isso é muito erado. E pessoal, para criar uma automação é muito simples. É só você clicar nesse maisinho aqui, correto? Colocar o nome que você quer. Você vem nesse outro mais e você seleciona o que você quer. Por exemplo, eu vou repetir de novo o que eu tinha feito. Você vai clicar em TV LG Studio. Perfeito. E aqui ele vai pedir para você selecionar. O primeiro botão que eu quero vai ser o botão de Power. Porque é para ligar a televisão, né? Senão não funciona. Aí você vai ter que clicar em Mais de novo. Seleciona LG Televisão. E você vai vir naquele maisinho. Lembra que eu te expliquei? Aí você roleta, roleta, roleta até achar o HDMI 2. Pronto. Tecnicamente, você já fez o que é preciso para ligar o seu PlayStation 5 na sua televisão. Cara, fazendo isso, agora como é que a Alexa vai reconhecer o aplicativo Casa Inteligente? Você precisa primeiro da Skill Positivo Casa Inteligente, que é muito fácil. Então a gente vai entrar aqui no aplicativo da Alexa. Ok? Aqui, Alexa App. Perfeito. Vou só mostrar aqui a Skill para vocês, só para a gente não ter nenhum tipo de problema. Só para vocês não terem nenhum tipo de problema, vou estar aqui mostrando aqui para vocês as minhas Skills que eu tenho. E vocês podem ver que aqui, Positivo Casa Inteligente. Você ativando isso aqui, automaticamente qualquer device da Casa Positivo Casa Inteligente, ou até as cenas que você cria, a sua Alexa já vai reconhecer. Depois que eu falei para vocês da Skill que vocês têm que ter habilitada no seu aplicativo Alexa App, vocês têm que vir aqui em Dispositivos e vir na parte de Cena. Automaticamente essa cena, ela já consegue identificar o meu ligar PlayStation 5. Quando eu venho aqui, vocês podem ver que é uma cena. Com isso, é muito fácil. A parte mais fácil, a gente já passou, agora vamos para a parte mais fácil ainda. Quando você vier aqui em Rotinas, eu tenho aqui inúmeras rotinas. Mas eu vou mostrar aqui para vocês a rotina que eu criei, que é o PlayStation 5 ligar. Eu comecei com o ar-condicionado, ligando o PlayStation 5, ligando a minha Xiaomi BatSide Lamp 2, ligando a minha fita de LED, que ela tem um receptor Wi-Fi. Caso você não saiba, eu estou deixando o link na descrição recomendando esse produto, porque ele é muito bom, muito barato e realmente faz toda a diferença na hora da sua automação. E essa frasezinha aqui, todo mundo me pergunta como é que eu faço isso. E é muito simples, eu utilizo uma conta americana, perfeito? Eu criei uma conta americana, para quem não sabe, vou te deixar um link aqui em cima, onde eu ensino como você liga o seu PC pela Alexa. E naquele vídeo, eu explico basicamente como que você migra da sua conta brasileira para a conta americana. Não tem mistério, é bem fácil. Mas caso você não queira uma frase personalizada, também não tem problema, vai funcionar da mesma forma. Pessoal, dentro aqui do aplicativo, não utilize palavras como ligar e desligar, porque são palavras presetadas da própria Amazon. Você colocando a palavra ligue ou desligue, ele vai conseguir puxar através da sua rotina de criação, e não do preset da própria Amazon. É um grande detalhe isso, porque eu tenho certeza que muitos vão errar, beleza? Não esquece disso. Agora que a gente concluiu praticamente tudo o que a gente precisava dentro do app, vamos lá para o PlayStation 5, que eu tenho que entrar com alguns detalhes para vocês, e também da televisão. Pessoal, então, aqui no PlayStation é muito fácil, tá? Você tem que vir aqui na parte de configurações. De configurações, você tem que vir em sistema, e de sistema você tem que vir em HDMI, e deixar habilitado, habilitar link de dispositivo HDMI. Fazendo isso, você já fez a primeira parte para poder ligar o seu PlayStation 5 através da Alexa. Vendo aqui na televisão, também é muito simples, vai depender também do seu modelo de televisão, mas a minha LG, quando eu venho aqui em configurações, nessa parte aqui de conexão, e eu venho aqui em configurações de conexão de dispositivo, e aí eu já deixo habilitado o HDMI SEC. Fazendo isso, ativando o HDMI SEC, você vai estar concluindo a comunicação entre a sua televisão e o seu PlayStation 5. Pessoal, só uma observação aqui, que é muito importante eu passar isso para vocês. No teste do PlayStation 5, ligando ele, ele funciona 100% desligado, porque eu sei que vai vir aí sempre uma engraçadinha falar, ah, mas você ligou o PlayStation 5, e o PlayStation 5 estava no modo repouso. Não, meu PlayStation 5 ligou 100% desligado, só que no desligamento, que eu vou estar mostrando agora para vocês, ele acabou desligando e ficando no modo de repouso. Ele não desligou 100%. Ele desarmou através da televisão, o PlayStation 5 identificou que a televisão estava desligando, e ele entrou em modo repouso automaticamente. Só fica essa dica aí para vocês, beleza? Então, galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse vídeo aqui realmente foi só um intuito de te mostrar como você consegue ligar o seu PlayStation 5 pela Alexa. E agora eu vou mostrar aqui para vocês só um exemplo de como desligar, beleza? Então, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, deixe seu gostei, fortalece demais aqui o meu vídeo. E para finalizar, Alexa, desligue meu PlayStation 5. Estabilizando energia para desligamento total. Boa noite e não esqueça de deixar seu gostei. Ajuda demais o canal. PlayStation 5 desligado. Tchau, tchau.